Não, ela chamou o Paulo, né, falou, ah, vamos dar um rolê, daí, tipo, ele pegou e chamou nós, entendeu? Só que, né, sem, né, tipo, sem maldade, sei lá, pegou um fogo. Os três? Isso. Daí fomos um, né. De boa. Isso. Daí ela pegou e falou, quero ficar contigo, hein, pá, né? Peguei, fiquei com ela, tudo ali, só que falei, ó, mano. Mantei a relação com ela? É, só que com a vizinha. Lá no mar, lá no mar, mantei a relação com ela. Isso. De boa. De boa. Tá viva tudo. Mantei a relação com ela, tudo. Daí peguei e joguei a sacola, né, tipo, perto da rua, assim. Daí ela mandou a minha relação com o Adriano e o Paulo. Isso, e o Paulo não ia mais pra frente, daí com o Paulo ela não quis, tá ligado? Depois que eu ajudei ela subir, que eu já tinha mantido a relação com ela, eu voltei pra baixo, entendeu? Um de cada vez. Isso, daí eu peguei, né, voltei embora. E ele falou que ele tinha voltado, mas mentira. E eu voltei. Daí depois o Adriano voltou e ele ficou lá. Daí o Adriano olhou assim, a menina, a menina já tá, tipo, né. O Adriano, quem que fez isso com ela? Era o último, né, que foi o Paulo. Daí ele falou que matou ela? Não, ele não falou nada. Mas você viu ela caindo no chão? É, eu vi ela caída. E depois? Ela tava morta ou viva? Não, eu só virei pra trás, né. Eu tava, tipo, voltando e só virei pra trás. Eu olhei ela caída, mas você não viu se ela tava viva ou morta. Eu peguei ela primeiro, entendeu? E ajudei ela a subir. Igual eu falei lá onde nós estávamos naquela hora, lembra? Aí eu peguei e voltei, entendeu? Daí o Adriano, pato em ela, que ela topou também e voltou. Foi o Paulo. Estrangulou ela e deixou a menina ali. Daí ele voltou correndo pra baixo, pulou o riozinho. Foi embora. Isso. E deu corpo? Não sei. Ele foi o último, ele ficou lá. Entendeu? Daí até olhei pra trás, só que ele não quis falar. Ele não quer falar. Ele não quer falar. Ele sabe que eu vi, cara. Os dois tão jogando só pra mim, entendeu?